Vamos lá galera, mais uma luta então. Agora temos aí o Hakazi jogando de Kunoichi contra o Klus, jogando de Arqueiro. Kunoichi contra Arqueiro, pode ser um matchup aí interessante para os dois, vamos ver. Kunoichi chega na invisibilidade, conseguiu o primeiro grab dela já, o Arqueiro foi pego de surpresa ali. Quase foi fartiado já, primeira boa oportunidade aí para o Atlantis. Arqueiro volta para o combate já. Kunoichi foi para cima, tentou o knockdown. Tentei nas costas agora o Kunoichi, não consegui achar o grab ali, demorou, ficou um pouco longe. Temos a rigidez, o knockdown não vem em cima do Kunoichi, foi salvo agora pelo RNG. Parqueiro consegue o knockdown dele, não tem como levantar, o shift é ali em cima da Kunoichi. É uma bazuca completamente explosivo, uma classe tão squishy, não vai conseguir segurar o dano, mas nem a pau. Vitória aí do Klus, 1x0 para ele. O shift é simplesmente dizimou o HP da Kunoichi. Vamos lá, começando mais um round. Shift botão esquerdo ali já faz um estrago no HP da Kunoichi. Lá vem a primeira tentativa de knockdown da Kunoichi, sem sucesso. Rigidez, não conectou. Mais uma tentativa do arqueiro sem sucesso. Kunoichi consegue a rigidez dela, prolonga o combo ali com F. E o arqueiro é forçado a utilizar o escape, lá vem a primeira oportunidade dela. O problema é que o arqueiro não dá a segunda chance, né? Se cair, não levanta mais. Mesmo que tenha o V nas mãos. Lá vem a tentativa de knockdown de novo, a Kunoichi não conecta, mas está viva. Foi nas costas, tentou o grebe, tomou a rigidez. O arqueiro não consegue derrubar, a RNG salva ali a Kunoichi. A sorte está dando uma chance para ela. Kunoichi chega junto, passou pela rigidez. Conseguiu escapar. Foi nas costas, não conseguiu o grebe de novo. O arqueiro escapa dessa. Kunoichi vai tentando achar uma brechinha. 30 segundos, empurrão, chegou. Não prolongou o combo de novo. Mais uma vez o RNG salva a Kunoichi. Meu Deus, mas aí não teve jeito agora. Agora com RNG ou sem RNG, o HP estava muito baixo. E a Kunoichi foi explodida ali. Mas convenhamos que essa Kunoichi morreu pelo menos umas 3 ou 4 vezes nessa partida. Foi salva diversas vezes aí pela resistência, depois a rigidez. Derrubada foi removida do jogo? Claro que não, como assim? Mais uma rigidez. Shift botão esquerdo. O arqueiro ali acabou não fazendo nenhum skill para prolongar o combo. Mais um Shift botão esquerdo na Kunoichi. O HP dela vai só sendo minado de pouco em pouco. Mais uma rigidez. Para trás e F. Meu amigo, esse para trás e F aí já detonou completamente o HP da Kunoichi. Vitória então do arqueiro. 3x0 para ele. Sem chance nenhuma de vitória. É, um absurdo então. Vitória do arqueiro. Kluz segue adiante na tabela de vencedores. E a Kunoichi Hakazi vai para a tabela de repescagem.